Pra dançar, pra se apaixonar, cafeirana, melodia, se bora metaleira Boa! Meu pequenino amor, que saudade de você Eu não aguento mais, preciso te ver Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo Vem depressa, vem matar meu desejo Desejo de te abraçar, te carregar no colo Te fazer carinho, te olhar nos teus olhos E bem baixinho falar da minha paixão Eu vivo contando as horas contigo sonhando A vida inteira estarei te esperando Pois o que importa é o que vem do coração Música Música Música